Quando a gente coloca concentração e memória, o que a gente pode estar atuando nos pacientes? Eu quero que vocês ampliem a área de atuação de vocês. Eu quero que a auriculoterapia, tipo assim, vá para o mundo, né? Em que sentido? Quando eu sei que eu tenho pontos na auricula que vão me ajudar, vão me ajudar a trabalhar, a trabalhar memória e concentração, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar, além do frontal e temporal, eu quero dizer que eu vou trabalhar com público diferenciado. Eu posso trabalhar com estudante? Posso. Posso trabalhar com vestibulando? Posso. Mas eu posso trabalhar com profissional também, tá? Então, isso amplia o teu mercado, o teu campo de atuação. Porque você não vai tratar uma doença. Você vai estimular esse pessoal. E se você é psicólogo, eu ensino, eu quero que você vá além. Se você é psicólogo, você sabe que você tem testes, tanto de vocacional, concentração, memória, e você tem testes para ansiedade, onde você pode, sim, estar trabalhando sobre esse assunto, sobre concentração, memória, teste vocacional, estimulando esse profissional. Então, você pode trabalhar também com pessoas que estão participando ou fazendo concurso público, além do vestibulando, concurso público. E aí, os auriculoterapeutas podem trabalhar até mesmo com CEOs de grandes empresas que querem performar melhor, que querem ter uma concentração melhor, que querem ter ideias, tá? Então, tudo isso, você começa a olhar com o olhar de um profissional que não está atendendo somente a doença, e sim a prevenção, tá? A prevenção e potencializar situações que já existem no meu próprio organismo. Potencializar situações que eu quero melhorar. Melhorar, então, a Nilce coloca aqui, ó, eu posso fazer esse ponto de memória em criança de oito anos? Claro que pode. E aí, entra, olha as vertentes que se abrem. Nossa, eu já estou aqui descortinando. Olha isso, vê se vocês acompanham comigo. Eu posso, sim, trabalhar esses pontos com vestibulandos, tá? Teste vocacional e tudo mais, que daí entra a parte do psicólogo. Eu posso trabalhar com grandes empresários para as tomadas de decisão, para melhorar oxigenação cerebral, para eu poder ter clareza. E eu posso trabalhar com crianças que estão em casa fazendo aula, e ao mesmo tempo eu posso trabalhar com a pessoa, a criança que está doente. Qual a criança que tem um déficit de memória, gente? Qual a criança que tem déficit de concentração, tá? E aí abre-se um outro leque para mim, tá? Um outro leque para mim, tá? Por quê? Porque eu quero saber aí os pontos que eu posso trabalhar a questão da doença, que é o déficit de atenção, o autismo, né? O que mais? O que mais eu teria para eu poder usar, né? Até o TDAH eu poderia estar usando, porque ele tem sim o déficit de atenção e ao mesmo tempo a concentração, memória, ó, o TDAH, o pessoal colocando, e a ansiedade. Sou psicóloga há mais de 20 anos e estou amando a auriculoterapia como uma técnica para ajudar meu paciente. Lilian, é claro, Lilian, é porque você está indo além, né? Do que te ensino na faculdade. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ir além, gente. Então, vamos lá, gente.